A fundação do monumento era as fundações da capela que o padre Cisco começou. Logo que eu tomei posse, no segundo ou terceiro dia, eu recebi a visita de um beato chamado Beato da Cruz. Esse beato eu só vi essa vez e nunca mais o vi. Ele era moreno, de estatura mediana, magro. Vestia uma bata e uma cruz nas costas bem grande, era a figura dele. Ele disse, doutor Mauro, eu queria que o senhor construísse um cruzeiro. Eu disse, um cruzeiro, Beato? Sim, um cruzeiro. Eu disse, o Beato, me deu um estoque na hora, já tem tanto cruzeiro nesse país, e ele disse, por que não vamos construir a estátua do padre Cícero? Aí ele sorriu e disse, outros me prometeram o cruzeiro e não fizeram, quanto mais a estátua do meu padre. Eu disse, mas se eu tiver de fazer a estátua. Dois dias depois, apareceu lá na prefeitura Jaime Magalhães. Não sei se você conheceu o Jaime Magalhães, faleceu agora, criatura maravilhosa também. E Jaime foi lá com o senhor, que depois eu vim saber que era Armando Lacerda. Doutor Mauro, é verdade que o senhor quer fazer a estátua do meu padre? Eu disse, é, trouxe quem faça. Aí ele disse, eu faço, pô, o senhor vai me fazer uma maquete para eu ver se eu gosto. Ele fez, com dois dias ele já trouxe a maquete feita. Eu gostei e contratei. A estrada era horrível. Aquele final da estrada, do outro, eu fiz, para levar as coisas para lá. Ia em jumento. Até eu carreguei água para a estrada do padre Cícero, para fazer o traçar do cimento. Eu tinha um caminhonete dessas duas cabines e então eu levava o cimento para lá. E outros me ajudaram na empreitada, né? Faltou cimento no Brasil. O governador Castelo Branco estava fazendo o castelão, estava fazendo o castelão lá. E então, me disseram, o governador conseguiu arranjar cimento. Eu fui bater lá. Eu era amigo dele e ele foi juiz de Juazeiro. Praça Castelo. Foi juiz de Juazeiro, fundou a Escola Normal. Sabia disso? É. A Escola Normal foi fundada por ele e ele foi juiz de Juazeiro. Era amigo do padre Cícero. Foi um dos que acenderam a vela na sua morte. Doutor Plácido Aderaldo Castelo. E eu fui a ele e disse, governador, eu estou fazendo isso aqui. Eu peço pelo amor de Deus, me arranje um pouco desse cimento. Eu lhe pago todo direitinho. Ele não cobrou não, me deu. O cimento era da Rússia e da Hungria. Foi com que eu fiz a estátua do padre Cícero. Numa crise dessa. Não era nada. Mas tudo isso faz parte da história do padre Cícero. Porque se fosse fácil, eu não tinha história. Eu pensei na estátua do padre Cícero, não. Como eu pensei? Cara, o Beato da Cruz. Outra coisa, eu nunca mais vi o Beato da Cruz. Só vi uma vez. Se não fosse Jair Magalhães, eu não teria feito. Outra coisa, ninguém sabia copiar. O Armando não sabia copiar pra fazer as placas. O Jair Magalhães falou que eu disse, aqui o senhor pode fazer com gesso e agave. Fazer as placas. E deu certinho. Coincidência, o Jaime está lá. Por quê? Não sei. Eu nunca recebi um centavo de ninguém. Nunca. Nunca fiz nada por interesse próprio. Não me interessa fazer próprio. Eu vou embora. Não é? A obra fica. por quê? Já, pelas leituras e cavaleias scorpionadas. Obrigado.